ué деньги beleza e aí ai tá hill ralton ralma yeah e aí e aí Vamos lá! Ai, muito bom! Para ficar lindo, né? Para ficar lindo, né? Hey! Come on! Happy birthday, Tina! More and more birthdays! Yeah! Happy birthday! Yes! Alright! Happy birthday! Come on! Come on! Come on! Woo! Go Char! You're not drinking beer, huh? Come on Char! Come on Char! Come on Char! Come on Char! Yeah, bang! Go Char! Woo! . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí et aí E aí E aí